Eita, vamos ver o que aconteceu aí na curvinha aqui, na Rodovia Raiz de Putebol, perto do antigo posto fiscal, provavelmente alguém bateu aí na frente. Olha só o tamanho do filho aí, cara. O domingo, uma ideia triste, cara. É, fazer o que, né? Faz parte do jogo. E aí, galera, depois de três horas parado aí, Rodovia Raiz de Putebol, são seis horas da tarde, dezoito horas, domingo. Provavelmente um acidente aí na frente. Fiquei parado ali no posto fiscal antigo aí, tamo ainda no estado do Paraná, não passamos a devisa ainda. Agora começa o inferno, né? Quase quatro horas de fila aí, mas o povo fica tudo louco agora, não querendo passar por cima do outro. Deu algum acidente aí na frente. Parou tudo. Eu já perdi as contas de quantos vídeos eu já falei. Cuidado com essas curvas aqui na barra do tour. Cuidado com essas curvas na barra do tour. Só parece que não escuta. Às vezes você pode fazer a curva, mas a força centrífica não deixa. A carga tomba. E o pessoal insiste. Aqui é... Não tem rapaz, é toda semana. Isso é incrível. Eu parei ali, acho que era duas... Duas e quarenta, mais ou menos. Agora que começou a andar, filho. Mas até deslinchar. E agora vai lascar tudo, né? Porque... Até chegar lá... Subi, agora tá... Agora a pista fica... Movimentadíssima, né? Por causa do... Quase quatro horas de fila, um domingo à tarde. Todo mundo subindo ainda. Ah, rapaz, pensa. Vamos ver o que tem aí pra frente. Aí o pessoal passa devagarinho. Não sei, talvez a vez só tenha uma pista. Um segundo de vacilo, né? Atrapalha a vida de todo mundo, né? Isso acontece, gente. Mas, porra, isso aqui é vacilo. Essas curvas aqui da Barra do Turvo aí, ó. Não dá pro cara vacilar, mano. Barra do Turvo aqui, perto do... Do Poço Fiscal. Esses pedaços aqui. Aqui é a Antonina também. O Pina Grande. Tudo unido aí em tudo. É... Depois dessa curva aí, deu a descida ali embaixo. Daí já vem a divisa do estado do Paraná. Com São Paulo. Pessoal, no domingo, rapazes, eles parecem que ficam tudo doidos. Eles deixam pra sair muito tarde. Aí, quando vêm pra São Paulo, eles vêm tudo louco, sabe? Não vê curva, não vê mais nada. Aí, quer aproveitar e ficar dormindo o dia inteiro em casa. Quando sai, sai tudo que nem um louco. Pra ir, tipo, pra Rio de Janeiro, São Paulo. Aí, sai meio-dia pra estar lá segunda-feira cedo, lá no Rio de Janeiro. Ou Belo Horizonte, alguma coisa assim. Aí, dá essa correria aí, né? Atrapalhou toda a minha viagem também, atrapalhou toda a viagem de todo mundo aí. Ok? Na minha esposa tava certinho pra tá lá amanhecendo certinho. Agora, das duas vão morrer, eu vou ter que tocar mais. Ou vou ter que, sei lá o que fazer. É, mas é... Acontece aqui, desemprevisto. Viagem, a gente programa por programar, mas não tem como... Você dizer não, vai tá lá. É uma suposição, né? Esse é o tipo de... A gente tem tanta experiência que é o tipo de coisa que você não precisa nem ver pra saber o que aconteceu. Velocidade e curva. Não pode ser outra coisa. Pode ser que ele esteja enganado, viu? Mas é muito difícil. Essa região aqui é... Velocidade em curva, normalmente. Derruba a carga, é... Dificilmente acontece outro tipo de acidente. Vamos ver esse de hoje aí, né? O que é que pode ter sim. Dar um pausa aqui, depois nós filmamos. E aí, pessoal, bem no... Bem na divisa aí de... Do Paraná com... Com São Paulo. Pela Reste de Pitincourt, pela VF116. Alguém fez uma caca aí, ó. Um sacão, né? Agora, velho. Cara, do domingo à noite é muito foda. Todo mundo sobe, cara. Pra São Paulo, pro Rio. Viram um firme, isso aí. O cara ali não faz uma caca nessa aí. Provavelmente, talvez tenha sido de lá pra cá. E o cara caiu na pista de cá. O que acontece muito ali também, nessa... Nessa curva aqui. Quem vem de São Paulo pra Curitiba... O pessoal não vê se é curva lá e cai. E que tem um... Um degrau de pista ali, né? O morro. E, às vezes, os caras vêm de lá pra cá. Os caras acabam caindo... Na pista de cá. Quem vem de lá pra cá. Já vi acidente assim também. Vamos ver aí pra frente. Por aí o barulho. Tá na mão aqui pra almoçar pra vocês melhor. A água de marinha. Vamos alimentar tudo aí. Bater na traseira, um pro outro. Nossa, esse aqui é. Sem dúvida, hein, cara. Pra mim esse carro não escapou não, hein. Olha o outro. Três. Entendi essa não, hein. Isso aí é brincadeira, pelo jeito. Porque bater três, um... Um atrás do outro. O que vocês acham? O que vocês acham que foi ali? Três, quatro, rapaz. Um atrás do outro. Não sei. Pode ter atravessado alguém da frente, mas... Não justifica, né? Distância de seguimento. Mas... É acidente, né? Ninguém sabe o que aconteceu. Só o pessoal mesmo. Espero que esteja tudo bem. Que não tenha dado nem... Nenhuma morte ali, mas... Aquele primeiro ali tava destruído lá do motorista. Porque eu fui de coisa feia mesmo. Valeu, galera. Bem na divisa aqui de São Paulo com o Paraná. Com o Paraná com São Paulo, hein. Complicadinho, hein. Deu uma segurada legal, hein. Vamos embora. Deus que cuide todo mundo, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.